Isso vai ser desistroso. Não, não está em cima de mim não! 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 Oh não tem aí! Rápido! Não! Boteiro! Não! Boteiros vocês! Não quero este! Não, não, não! 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 Claro que tem aí em vez de apanhar! Não! Não, não está em vez de apanhar! Não, não está em vez de apanhar! Não! Não, não está em vez de apanhar me ajudá- Penaite! Prostos! Ah, droga! Como? 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 Como o que o praia não funciona? E o robo! Como? Ah, tem que ser duas vezes e não se assaltar, ok. Uh, espera lá. Vamos ver aqui, ó. Estou me distanciando, não. Vamos embora, ganhando contigo. Flota, não, não. Oh, não tem ninguém aqui, ó. Oh, é porra, falou! Go! Ops. Eu tinha perdido. Não! 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 Qual que outra vez? Oh meu deus Já tinha-se aquela lalina Eu não vi aquela coisa Eu não vi aquela coisa Estão tão perto Agora vai! Não! Eu não vi aquela coisa Eu não vi aquela coisa O que aconteceu? O que é que eu estou ali? Eu não vi aquela coisa 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 Oh meu deus Eu não vi aquela coisa 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 Não? 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 Ops Não? 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 Não, não! Ops Ops Oh, ops 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 Tá morrendo. Como é que funciona? Não funciona. Pode girar. Veja não funciona, não carrega não funciona. Tem já uma nova coisa do Space. O que está o Space? Ops, e de me disparar. O que é isso? Oh meu Deus. O que é isso? O que é isso? Não, eu morro sempre ali Não ando para frente, Jesus Claro que eu acho que eu nunca sei Come on! Não, eu morro sempre Não, eu morro sempre Não, eu morro sempre Não, eu morro sempre Não, eu não vi aquela bubleta Não Não Acho que não pode matar estes Tem que ficar ao azul Não, eu morro sempre 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 Eu acho que tem a cara daqueles que não estão a subir, um pinheiro, um traça, pinheiro, por favor, pinheiro, pinheiro, preocupação, pinheiro, ponto, pinheiro. Não, esteve perigoso. Ups. Não! Oh, no! Uh-oh! Ops! Ah-ha, pingate! Uh-oh! Que coisa grande? Não! Não! O Filho do Azul fica com medo! 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 Não! Perdi a planta! O Filho do Azul fica com medo! Pensei que o Dash era Invencível! Você não é Invencível a controlar os Dash? Ok, a primeira coisa nova. Isto não é Invencível. Então imagina! Ah, que ele puder uma linha e uma linha! PH, um grande linha, duas vezes! Estou caduto muito, viu? Não, não preciso derrotar! Desculpe! Ah, blotas! Não, blotas! Não preciso derrotar! Não, blotas! Não, blotas! Não! Não! Ahahahahaha! Horrível! Girei desirra! Desirra! Oh, blotas! Oh, blotas!